A CIDADE NO BRASIL 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 Ela brota de florezinhas, ó Estão aqui novas a crescer, estão a ouvir? Em relação à reforma, gente, agora eu lembrei que ano passado a pessoa decidiu fazer uma reforma aqui em casa e nós, exatamente um ano atrás, pintámos essas portas da casa todas, eram portas castanhas, pintámos todas de branco, lixámos e pintámos, eu como meu marido pintámos. Essa cozinha, os momos da cozinha também eram laranja, para quem não segue nossos vídeos antigos, para quem não nos segue há muito tempo, deve ter visto nos vlogs, que a cozinha era laranja, assim, um laranja já velhinho, e nós também lixámos, aliás, eu fiz esse projeto sozinha e disse o meu marido, eu vou transformar essa cozinha sozinha, então eu lixei tudo, pintei de branco e também azulejos, eram assim, com flores, assim, aqueles antigos, laranja, com verde, assim, também comprei uma tinta especial para azulejos e pintei tudo branco, foi no ano passado, foi uma linda transformação, a casa ficou muito mais alegre e basicamente só precisei ter tinta, tinta, a escovinha para, como é que se diz, para limar, para tirar a laca e pouco mais, é só isso, e claro, que fosse de vontade, nem teste de perder tempo para fazer isso, e querer fazer. Então, é assim, eu gosto de fazer essas coisas, hoje foi um dia, eu também, esta semana quero arrumar aqui algumas cozinhas, às vezes nós começamos a acumular, quando nós não fazemos aquela limpeza mais profunda, vamos juntando algumas cozinhas, depois não usamos, então eu agora quero também arrumar bem a dispensa, temos aqui pequenina, para dar um jeito na casa, porque, para ser sincera, quando a minha casa está desarrumada, quando eu vejo, por exemplo, a parede com manchinhas escuras, quando vejo as coisas arrumadas em casa, gente, eu não tenho motivação para fazer coisas, eu não tenho imaginação, eu fico assim mais abafada, mais irritada, já é de mim, então eu gosto de manter coisinhas mais para limpinhas, experimenta, faz uma mudança, muda às vezes de cama, troca as coisas, que vai às vezes mexendo com energias, logo vai entrar assim uma coisa mais leve, sei lá, mexe, às vezes é bom mudar, seja bom, é isso. Se é muita conversa, vou arrumar essa linda flor, que esta flor é linda, é mais gigante, e eu queria colocá-la num sítio assim, que ela merece ser mais vista, porque ela está um canto na varanda, mas eu não tenho espaço agora aqui em casa para colocá-la, porque ela está gigante, gente. Pronto, vou arrumar as coisas rápido, antes de Gaia acordar, porque depois tenho que dar uma miminha para ela, vou ficar com ela um bocadinho a brincar. Como é que eu pego ela? meu Deus, папá, vou partir a flor essa moon, meu Deus, meu Deus! Mamã, precisa de ajuda, tem o coração combinado, ai meu Deus, está chegando, precisa de ajuda a passar aqui, mamãe dá cá, mamãe dá ajudar, mamãe, mamãe dá ajuda, mamãe dá Salvador Ai três, é para o seu cabão ambos, e sou meu Deus enterprises, chic não estou procurando o tratamento dormido na oliva Super Tgal, tgal que venda Começa calledorum alguma.. Tgal Monyi, louca Tgal Tgal Monyi, louca Tem tudo que brada de venous Co dt çoçou louca Muito cláss." Está, stimmt, está, estou Fej 가çou stan Fui, que tu cheguei, fui, que tu cheguei as minhas dúvidas Bora, mama, bora Tá, né Bora, mama Tá, 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 tá. Bora, mama, bora Vai, 30? 30 Mais, a minha mãe tá lá treinando ela Mão pra frente Oh Bora Vai, desce, desce Dois, bora, desce Temos aqui a nossa madrinha O Rabi curtou minha cena Ah, desculpa, desculpa Para, mamãe Meu marido, minha mãe Minha mãe, ela Meu marido A madrinha da Gaia Nossa gravidona linda, Andréia E tá aí o meu maninho, Pablo Tá aí a brincar na areia E aí, tá gostando de brincar na areia? O que é que tá fazendo? Tá fazendo um castelo Olha aqui Mas é conexão mesmo É, é conexão com a natureza, exatamente É isso mesmo Muito bom, gente Estão a ver? Tá treinando mesmo Bora lá Quem tá vendo, bora a pouco total Pablo, esse é o que? Faz igual a ela, mamãe Faz igual a ela Ai, dói muito Trinta e sete Trinta e oito Quarenta Quarenta e dois É lá Mamãe, glúte mais para baixo Costas direitas, glúte para baixo Bora Isso aqui é o cinquenta Muito bom Meu Deus Corolevo Cinquenta Cinquenta, muito bom Muito bom Uh, sol Cinquenta Cinquenta anos ou cinquenta repetições? Cinquenta Sabe o que é? É caminho a roubar a senão de uma grávida Olha, está tentando imitar Imita, imita, mamãe Faz, faz Corpo para frente, corpo para frente, para frente, para frente Isso mesmo Isso mesmo Ela É, e tem duas mulheres na minha vida Essas são duas mulheres na minha vida Minha mãe e minha melhor amiga As duas treinando juntas Nunca pensei na vida Vou fazer aquela que a Luna faz Ai, aquele pé na vontade Vai, amorzinha, vai Vai, segura 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 Ai, uma coisa Ai, puxa muito Faz caímbria, cacete Dá mais Dá mais uma vez Agora já aqueceste Agora já aqueceste Já consegues Bora Sobe Isso 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 Vai lá ver na filmagem Vai ver o isso Isso O que estás a fazer, amorzinha? Yogurt De quem? De coco De quem? Da Helena E como é que ficou? Diz lá Para pessoas Eu não Para teres noção Eu normalmente come esse iogurto só com fruta Mas Não estou comendo sem nada Está muito bom, né? Quer dizer que está muito bom Por acaso Olha, nós comemos em um dia Já não tem nada Não, hoje vou fazer mais Está bom, não está? O meu corpo vibra todo Ai, meu Deus Se chita Fico muito entusiasmada Olha, estás com uma luz Mais bonita aqui Solta mesmo a bater assim Ela Eu tenho que fazer na minha casa Eu sei Que as tu faz na tua casa Isso aí eu O que eles vais ter que fazer Porque isso aqui é para mim Pois Isso é para a minha Para a minha Como é que ela diz? Que se eu sou madrinha Gente, vocês não sabem Eu sou madrinha da bebê Elas são morados Nós escolhemos elas Para serem nossos madrinhos Da Gaia E elas escolheram nós Para serem os madrinhos Da bebê deles Antes ainda de sabermos Queremos ser padrinhos Boa Isso é um ciclo fechado Não é volta a dar Isso é um ciclo fechado Pode mostrar aqui as nossas intimidades? Ah, adeus, essa maminha ama minha boa! Eu estou massajando para tu depois teres muito leitinho! Eu estou massajando para tu depois teres muito leitinho! Eu estou a sentir a tua energia! Eu estou a sentir a tua energia aqui! Eu estou a sentir a tua energia aqui! Mãinha aumentou ou não aumentou? Deixa eu ver se aumentou! Aumentou sim! Da última vez não consegui apagar assim desta forma! Não, aumentou sim! Minha mão não cabra nessa mama! Vou desejar a gravidez deixa a mama muito grande! Deixa eu dar a maminha na minha... Como é que você diz? Como é que ela é para mim? Esqueci-me não! Deixa eu dar a maminha na minha filhada! Nossa deusinha! Oh! Oh! Barriguinha é assim fofa! Oh! Nhaaaah! Ai, barriguinha linda! Oh! Bebê! Oh! Bebezinho! Ai cuticu cuticu! Ai cuticu cuticu! Ai cuticu cuticu bebezinho! Ai cuticu cuticu! Ela está com o iogurto que a madrinha fez para ela! Ai cuticu cuticu cuticu! Vamos ver o mar de perto! Como é que está a luz? Vamos lá! Alguém montou isso. Ficou muito pouco.